E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, galera o vídeo de hoje nós vamos partir com tudo aqui em busca daquela missão que os invasores estão em cima da gente, tá sufocando e o Tubarão tá devagar demais e nós vamos com tudo agora galera. Então antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta aí no like, valeu? Galera, eu também gostaria de falar uma parada séria com vocês aqui que é o seguinte, eu não estou conseguindo conversar com vocês aí na mensagem, tá galera? Tá complicado, essa semana tá muito brabo lá no trabalho, então eu tô com tempo só pra gravar, tá galera? Eu espero que vocês entendam aí o Tubarão, beleza? Beleza? Estamos juntos aí, tá galera? Vamos pegar aqui a paradinha aqui, vamos lá, vamos lá que a gente vai aqui nos invasores aqui galera, porque nós temos que agitar nossa parada aqui, tá galera? Eu quero ver como é que eles vão invadir nossa base aí, vamos clicar aqui ó, tá vendo aqui ó galera? Completamos essa parada aqui, depois a gente vai fazer essa, essa daqui também não é difícil, tá? Essa daqui galera, tarefa básica de iniciante. Bom, eu faço isso com os olhos fechados, tá bom? O que você faz com os olhos fechados, ó, a reputação nível 6, tá galera? Deixa aí no comentário qual a reputação de vocês aí, beleza? Ó, passe o rodo nos zumbis, segundo andar da casa mata alfa. Então galera, nós vamos lá sem enrolação. Olha o que eu tô levando aí galera, tô levando bastante coisa, tá galera? Tô levando umas três pistolinhas, tô levando uma... Quatro pistolas, né galera? O facão ali pra gente pegar lá aquele escandango lá e vamos que vamos, tá galera? Vamos invadir com tudo lá, que eu espero que a gente consiga pegar alguma coisa lá E depois eu tenho que subir com aqueles itens lá galera, eu tenho que subir com aqueles itens lá Porque vai ser carne de pescoço, né galera? Deixar aquelas paradas, ela sempre vira e mexe e dá um BOzinho Ou esqueça aquelas paradas lá embaixo no saguão, tá? Vamos lá, vamos lá, se vai pegar todo mundo, depois eu pego... E faço a limpa lá, não vou nem fazer vídeo, tá galera? Farmando o segundo andar, beleza? Então vamos lá, eu quero ver se no final de semana eu mato aquele cego lá Pra vocês verem como é que funciona lá a parada e vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos aí, que... Aqui a gente é insanidade, é moleque! Deixa o like aí galera, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos aí, ó beleza, vamos boladona já, né? Giovana tá invadindo com tudo, opa! Com tudo e já vamos descendo ali pra gente começar o massacre aqui É moleque! Tem que completar aquela missão galera, tá um tempão o tubarão não consegue fazer a missão lá Entendeu? Não consegue não, não faz a missão já tem um tempão, tá galera? Não peguei as paradas aqui no baú, ó Pelo contrário, deixei uns itens lá, tá? Olha isso daí, ó galera, ó Tá vendo aí, ó? Deixei esses itens aí, ó Beleza, show de bola Tem umas paradinhas aqui, show! Aqui também tem essa daqui, a maneira, tá? Essa área aqui tá maneira, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos direto aqui pro segundo andar que a gente tem que completar a nossa missão Vamos ver se a gente consegue fazer bem essa parte nossa aí, tá galera? Aquela área ali é meio complicada ali que vai vir um montão de zumbi, né galera? E a gente tá com o facão ali, ele vai dar bastante dano na gente, tá? Vamos lá, vamos com tudo Galera, joga o jogo sem parar que vocês vão ficar igual o tubarão, beleza? Com vários itens, várias coisas aí Só no vídeo de ontem que não assistiu, galera Eu peguei muita coisa, galera Muita coisa mesmo Foi impressionante a quantidade de armas que eu peguei, tá galera? É arma que não acaba mais, beleza? Vamos lá, vamos lá É boa datadura ali, galera Que a gente não precisa esperar ela acabar, né galera? Não precisa esperar ela acabar, beleza? Show, vamos pegar ela com esse gordão aqui, tá galera? Desculpa aí pra qualidade aí, tá ficando meio zoada aí, né galera? Mas tá maneiro, vamos lá O bom aqui, cara, é que esses gordões aqui no culo, né? Beleza, já matamos ele aí, show de bola Vou trocar aqui pra minha massa de serra aqui Ou racha cuca? Vamos racha cuca aqui, galera Vamos racha cuca aqui Vamos pegar logo esses grandão aqui, ó Já deixa logo no automático aqui, ó Já come logo ali a atadurazinha ali De boa Lembrando que ela dá 40 de vida, ó Não precisa se preocupar de ficar no finalzinho, tá galera? Beleza, show Sapeca ele aí, ó Sapeca Beleza Ih, moleque Vai morrer agora Já era Já era O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos trocar aqui pelo facão, tá? Que a gente vai pegar aquele escandango ali por trás ali, beleza Vamos lá já no miudinho aqui Caraca, tá travando demais ali Não tá travando, mas tá aparecendo aquele verdão ali Direto ali, hein, galera? Tá complicado essa parte aí, beleza? Show Já era Não deu nem pro gasto, tá, galera? Não deu nem pro gasto Beleza Vamos lá, sapeca eles aí Beleza Ih, moleque Passinho, cara Quero completar essa missão aí Final de semana ter vídeo bom pra gente, tá, galera? Ter vídeo maneiro aí pra gente aí Se abaixa aí pra não chamar a atenção daqueles gordão Que a gente vai pelo menos pegar um por trás ali, tá, galera? Pelo menos um por trás, beleza? Se você que nunca invadiu o bunker, galera Tá aí, ó Invadindo aí o bunker aí facilmente, tá? Muito fácil, beleza? Muito fácil mesmo Aqui, galera Agora eu não sei Se esse racha cuca aqui vai dar, tá, galera? Então Vamos com a massa de serra aqui, galera? Vamos com a massa de serra aqui Porque aqueles gordão ali Ih, rapaz, estamos sem bota já, galera Estamos sem bota Isso tira bastante vida nossa Beleza? Vamos lá Abaixadinho aqui, ó Vamos arrancar quanto aqui? Cento e quanto, ó Um meia cinco, galera Um meia cinco aqui de vida deles aí, ó Já era Um já foi pro Beleléu, galera Ih, 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 moleque Oitenta e cinco, show Já era Outro pro Beleléu Vamos colocar aqui essa parada aqui Tá bonito Vamos, vamos comer uma Uma paradinha aqui Agora O que a gente vai fazer aqui? Beleza Vamos chamar aqueles dois lá Vamos chamar esses dois daqui, ó, galera Ó Vamos chamar esses dois daqui, ó Beleza, show Já traz pra cá Que a gente vai matá-lo com aquele Aquele freneticão ali, hein, galera Vamos matá-lo com aquele frenético ali Que tem aqueles dois lá em cima Tem aquele frenético lá em cima, né, galera Caraca É... Doideira aqui, tá, galera? Doideira aqui Eu tô gastando bastante arma Mas vocês podem economizar mais, tá, galera? Agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos, vamos Vamos comer aqui Uma atadura aqui Ficar com noventa e seis Pega essa pistolete aqui, ó E vamos lá Vamos lá Vamos sapecar o bagulho ali, ó Boa, 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 boa Já sapeca ele Sem perdão, galera Sem perdão Vai cair aí, ó Caiu, já era Aqui, galera O que que acontece aqui? Aqui eu vou ter que utilizar logo Essa pistola aqui Nesses... Candango logo aqui, ó Beleza Show, show, show Nem acertou na gente Vamos matar logo Esse freneticão aí De bobeira aí, ó Frenético, porra É o zumbi mais fácil Que tem pra matar Se você tiver com a arma de fogo Tá, galera? Beleza Show Caiu ali, beleza Vamos lá Vamos trocar aqui Caraca, a pistola Tá na arma ali Bola a dona, mano Ha, ha, ha Moleque Vamos trocar aqui Pelo facão Beleza Rapaz Vamos ver se a gente aqui Tem um racha cuca aqui Vamos ver Acho que não tem não Acho que não tem não, galera Ah, tem um racha cuca aqui Vamos pegar ele Show de bola Beleza Já sapeca ele aí De boa Show Já pega aí Tá maneiro Vamos que vamos Vamos, tá, galera Sei que tem muita gente Que arrebenta aqui De boa Beleza Sei que tem muita gente Que arrebenta aqui De boa Mas Tem muita gente Que não, tá, galera Tem muita gente Que não Então vamos no miudinho Aqui No sapatinho Beleza Ó Tirando sete de dano Ali, ó Ó, ó Tem que economizar Beleza Opa, opa Já era Vamos trocar aqui pelo Vamos de facão, galera Vamos de facão aqui Nesse escandango aqui Vamos de facão Vamos pegar logo ele Por trás ali Com o facão Que aquele é Só aqueles cuspidores ali Beleza Show Deixa aí na automática Aí a gente só controla A parada ali Beleza Show Tão batendo doido, hein, galera Rapaz Tá tirando frita de dano Cadê a parada Daquele curandeiro do mal Lá, safado lá Não adianta de nada Aquela parada do curandeiro Lá, hein, galera Não adianta de nada Lá Nossa armadura Daí tá com Ainda tem Tem um sapatinho ali, né, galera De repente pega Nosso Nosso bagulho ali E vamos lá Vamos lá matar Esse candango aqui Com facão Beleza Show Dá duas nele Já era Boa, boa Isso aí, ó Ah, moleque Pega aí, ó Aqui eles já vêm, né Abre ali Eles já vêm Não tem jeito Tá, galera Vamos lá Já era Tá sem pescoço Agora eu racha a cuca aqui, galera Agora eu racha a cuca aqui Tem que ficar esperto aí Que eles vão vir, galera Eles vão vir Beleza Deixa aí no automático aí E vamos que vamos Que é muito fácil, galera É muito fácil essa parada aqui Beleza Olha isso Só ficar atento aí Na parada da atadura aí Show Ficou menorzinho vivo, galera Ficou menorzinho Não sei se vocês já repararam Que é um grande Um pequeno aí, tá, galera Não sei se vocês já repararam aí Que é um grande Um pequeno Beleza Show Vamos pegar nossa Pistola aqui Vamos pegar essa daqui, galera Não Vamos pegar Modificada Vamos pegar Modificada Beleza Show Aqui tem que ficar esperto aqui, hein, galera Beleza Beleza Já era Isso aqui é facinho, facinho, facinho Esse aqui, galera Que tá Chegando agora Não sabe Esse aqui Ele corria, galera Ele corria Era ruim de matar pra caramba Tá, galera Era muito ruim de matar ele Porque ele corria demais, tá Demais Vamos pegar logo esse Zumbi aqui Só na pistola Vamos meter o pé aqui, galera Vamos meter o pé aqui Porque aqui a gente fica Meio zoado, tá Já era Já era Podia ter matado ele só na Podia ter matado só na Na faca, tá, galera De boa, tá Só na faca de boa Nós vamos lá Só que picar ele aqui Beleza Beleza Show Já era Já caiu Tem outro aqui, hein, galera Tem outro Cara, é muito frenético aqui, cara Aqui É carne de pescoço A quantidade de frenético que tem aqui Tá, galera, ó A gente tem que ver aqui, ó Ver pelo pé dele ali, ó Beleza Traz ele pra cá Já era Aqui tem que tomar cuidado aqui, hein, galera Tem que tomar cuidado aqui Aqui ele também anda devagar, tá, galera Vamos matar ele ali Beleza Show de bola E agora a gente vai exterminar esse otário aqui, ó Facinho, facinho Vamos lá Se nem isso a gente vai gastar Vai gastar tudo aqui Do nosso aqui, tá, galera Ó Já era Acabou 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 Cadê o Vamos usar esse racha cuca aqui Lá nos outros frenético A gente usa o outro racha cuca lá Beleza Vamos pegar ele por trás daqui Galera Facinho Já tá acabando, tá, galera Já tá acabando aqui a missão aqui Beleza Show Vamos lá Esse aqui, ó Esse aqui ainda ajuda a gente na Naquela parada ali, hein, galera Ajuda a gente naquela parada ali da Vamos jogar essa parada aqui E vamos comer aqui, ó, galera Duas aqui Show de bola Esse daqui é bom, galera Que ajuda a gente aqui, ó Tem mais dois aqui, ó E essa peca já ele daqui de boa Aqui, ó, beleza Ih, moleque Já era Já foi de ralo Tá bonito E agora a gente troca aqui pra nossa Nós temos essa glockzinha aqui E temos essa daqui, tá, galera Vamos lá Vamos comer aqui, ó Comidinha aqui 100% full Vamos matar logo esse Frenetitão aí, ó Beleza, beleza Tem que só controlar ali, galera Mais um tiro, beleza Já era, galera Finalizamos aqui Tá, detonamos geral aqui, tá Detonamos geral É, moleque Fácil, fácil Valeu, galera Fácil, fácil Vamos subir aqui Beleza Show Vamos segundo andar aqui O que que eu vou fazer aqui Vou pegar as armas lá, tá, galera Depois eu venho aqui Farmar aqui tudo Que tem direito aqui Vou pegar as armas E vou levar lá Pra nossa caxanga, tá, galera Matamos aqui todo mundo Fácil Beleza Vocês viram Eu nem gastei muita coisa, tá, galera Eu nem gastei muita coisa, beleza Eu só quero as armas, tá, galera Isso aqui eu vou deixar Isso aqui eu vou deixar Só quero as armas, beleza Infelizmente essa parada não veio, né, galera Não veio pra gente aqui Tá bonito Vamos lá Show Ih, moleque Aqui vem uma arminha só Tá, galera Vamos lá Meteu o pé Beleza Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui 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 Fui